Dói, 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 só consigo chorar Mas aguento o que for se me ajudar Dói, 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 só consigo chorar Sou Tua presença pra me alegrar Só a presença dEle te alegra Só a presença dEle te sustenta Ele é fiel, crê nisso Me socorre, Deus Me socorre, Deus Vem me ajudar nessa guerra infinita Que dentro não passa